A gripe é uma infecção causada pelo vírus influenza, que apresenta diversos subtipos que causam infecções. Confira alguns mitos e verdades sobre gripes e resfriados relacionado à alimentação. Qual a relação da alimentação com gripes e resfriados? É importante a gente pensar que a forma como nós nos alimentamos tem muita relação com a nossa imunidade. A gripe, o resfriado, é a primeira porta de abertura para mostrar que você está tendo uma baixa da sua imunidade. O vírus da gripe está no ar constantemente e aí quando a gente tem uma depreciação da nossa imunidade, esse vírus acaba se instalando. Então é importante pensar que quando você se alimenta de forma mais saudável, tem uma variação maior de nutrientes na sua alimentação, isso acaba contribuindo para o aumento da sua imunidade e prevenção do aparecimento de uma gripe. Há problema tomar gelado estando gripado? Não tem uma relação em especial com a gripe ou vai piorar ou vai amenizar essa gripe. Tem uma questão realmente do desconforto. Quanto mais você consome alimentos gelados, isso vai trazer um desconforto na parte das cordas vocais e também uma questão de espectoração. Então o ideal, sempre a gente recomenda, quando a pessoa tem volume de catarro, de secreção nas vias aéreas, é tomar algo mais quente para poder espectorar isso de forma mais fácil. Mas não que você tomando uma água gelada ou um suco gelado vai piorar qualquer situação. É recomendado usar mel para melhorar os sintomas? Não é uma regra, mas o mel é um anti-inflamatório. Então ele pode ser usado para amenizar os sintomas e prevenir o possível aparecimento de uma gripe novamente. Cãozica de galinha, ajuda na recuperação de gripe ou resfriado? Não tem nenhum alimento que a gente fale que especificamente ele vai te ajudar com relação à recuperação de uma gripe. Isso talvez seja algo mesmo que venha das pessoas antigas, que quando você está doente você precisa tomar uma canja. Mas não tem nenhuma relação. E o iogurte? A gente precisa pensar que a imunidade está relacionada com como está a função intestinal e como está a nossa flora intestinal. Então o iogurte ou alimentos lácteos, eles vão ter lactobacilos, os alimentos lácteos fermentados. E esses lactobacilos, eles podem melhorar a qualidade da nossa imunidade. Então quando você cuida da sua flora intestinal, repondo as bactérias, colocando bactérias boas, isso pode melhorar. Não quer dizer que se você tomar um iogurte ou aquele pequenininho, vermelhinho, isso vai melhorar a sua gripe. Mas pode prevenir. E aí a gente tem outras opções, como o kefir, que é uma reposição de bactérias muito boas e muito saudável.